Tentaram me derrubar, mas eu tô de pé Agora eu tô aqui Fazendo o meu dia Malentão lotada de gris Nunca foi tão fácil assim Agora que eu tô aqui Quem quer falar com a minha Fala aí seus variados, já faz sinalzinho da gang bem bolado Reala tela morte Clica, se inscreve, compartilha, quanto vai gente mais like Mas não vai ser demora, trago pra vocês mais um som aí Do moleque big Aí com a música Vozes Clipe Do moleque oficial big na voz Aí com a música Vozes 3 e 2 e 1 Corrente brilhando, relógio tralando Copo cheio e nóis armado Até os dentes trazem no recosciente Let's go Mano esse Nike tá no meu pé Tô limpando ele todo dia, sabe como é Tô com uma fila no meu dedão pra mostrar como é Peaky, 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 blinder com a hands come back Vivendo como um rockstar, baby Indivíduo e de gente, baby, ele é Tô enfrentando essa esfera do dragão, yeah Pode trazer de volta uns irmãos que nunca falharam na missão, né? Você sabe que o time tá forte, né? Tô fazendo a chacina nesse beat, né? No início não acreditaram em mim, né? Agora que eu tô forte, você sabe, né? Rola na minha DM pedindo fit, né? Eu tô num camarada, num rolê Tentaram me derrubar, mas eu tô de pé Agora eu tô aqui Fazendo o meu duty Malento lotada de gris Nunca foi tão fácil assim Agora que eu tô aqui Quem quer colar comigo? Tenta fazer isso aqui Não vai conseguir assim, yeah Eu brinco com as vozes, yeah Ao meu redor tem vozes, yeah Por onde eu passo, escuto vozes, yeah Tento me refugiar nas vozes Nas vozes Eu tento me refugiar nas vozes Nas vozes Nas vozes Nas vozes Eu tô fumando, meu chão, eu tô com o bagulho Pra rolar uns planos Pra acabar com os manos Pra faturar uns mangos Mano, olha só onde nós chegamos Eu tô vivendo a vida de um ator Só Deus sabe o tanto que ele me ajudou Eu vim lá de baixo, hoje eu sou um vestidor Vários querem ter a minha habilidade Desde novinho eu tô no fã Eu vi vários manos caindo na multidão Aos meus três tive que assumir a responsabilidade Na moral de dentro de casa O meu pai não tá mais aqui Hoje me olha lá de cima Viver minha vida no life style Hoje eu fui no shopping enchei a bag de tênis da Nike Mano, esse é nó que tá no meu pé Tô limpando ele todo dia, sabe como anzão Sarrafeira no meu dedo pra mostrar como é Com o big, big blind, com o red scumbag Vivendo como um hotstar, baby Indivíduo indigente, baby, ele é Tô enfrentando as esferas do dragão, yeah Viver de volta aos irmãos Que nunca falharam na missão, né Cê sabe que o time tá forte, né Tô fazendo a chacina nesse beat, né E no início não acreditam em mim, né E agora que eu tô forte, você sabe, né Fala na minha DM, perdendo a fechina Lentou num camarão, dando rola Tentaram me derrubar, mas eu tô de pé E está aí, seus variados, big Aí, canal big, vozes, clipe, moleque Aí, mais um trabalho, insano, moleque Parabéns, um letrado aí, insano Ouviso vozes aí Me refugiano na minha mente Sou mais um louco consciente Completamente mais um louco variado aqui da net Trazendo os hacks diferentes Pega a visão, pega a vibidão Se liga nessa letra Que os mandam em vão Mais um som pesado Moleque, parabéns pelo trabalho aí Big, a letra tá pesada O som tá insano Beat, qualidade, a ritmo que eu falo Qualidade do começo ao fim Parabéns, moleque Continua na pegada da live Que tu vai longe Gostou? Clique, siga, compartilha Quanto mais gente, mais like, mais longe vai Fiquem todos com Deus Let's Tchau